Fala aí galera, e hoje eu estou aqui trazendo uma coisa bem feirinha aqui, uma suposta que pode acontecer pessoal, que é esse mapa aqui que foi mesmo dentro da parte aqui, vocês podem notar pessoal, lembra vocês, fósseis né, eu fui primeiro do que aquele otário de beias e etc, E esse mapa aqui pessoal, é um acídio né, na parte de entrada aí, aqui pessoal, tem os ossos do fósseis, aqui dentro desse lugar aqui, e como foi esse suposto pessoal, Eu lembrei de um vídeo que eles estão fazendo lá, review né, do fósseis, aí Minecraft Pocket Edition, é, simplesmente, eu tive essa suposta aí na minha mente né, e com toda essa suposta aí, Eu lembrei, bem, bem o meu mesmo, essa suposta aí, pode ser que na atualização, saia a oficial, é o que quando a gente tem uma feira eu acho na minha opinião que o bug dele e até estranha só cria aqui é o bagulho de litro é só aquele barco a gente tá voando e pessoal eu acho que na próxima atualização pessoal eu acho na minha opinião eu acho que aí vai ter vídeos coloridos e eu tô rodando ele aí para que a gente tem aquele pena de livro eu e quando a gente tiver a pena de livro vai ser tempo épico porque vai tem que fazer um mapa aí um mapa não sei não um mapa salva o que fazer e aqui porque se o mãe mais do que um a minha galera se vim os fósseis eu tinha uma igreja tem um trava ou a gente vai tá sei lá aí de boa no mundo e esses fósseis de tá achando porque eles vivem que vai ter um dinossauro é o meu que não vai ter não fósseis e ele não é assim de um dinossauro e esse fósseis ele é da um ponto da 1.10 né pessoal se eu não me engano 1.10 e e e e como a gente sabe né bem estranho galera rapidinho aí galera e também queria comentar aqui o que sei lá você escolhe aí nos comentários se você eu não sei lá e esse aí né mas eu vou pincar a e litra eu vou dar uma pitada eu vou tomar e aí nos comentários vai ser época né e esse o mcp que tá o minecraft 4 vai sair sei lá o osso sei lá esse negócio a gente tá vó aí sei lá vai chegar para o minecraft né eu não sei como não me peguei vocês que olha os meus comentários aí sei lá pessoal é também o que eu ia dizendo é na disseram que não viram o fóssil né mas na minha opinião não adiu que ele não mistura um fóssil só dá para ter que estar dentro dele mas foi isso o vídeo né galera tomara que vocês tenham gostado aí galera obrigado tchau 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 tchau